A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilegalidade das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas na operação Sevandija, deflagrada para investigar uma organização criminosa envolvida em crimes contra a administração pública no município de Ribeirão Preto, em São Paulo. O recurso em habeas corpus no STJ foi interposto por um dos réus depois que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou válida a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu a interceptação dos telefones dos investigados e as prorrogações requeridas pelo Ministério Público. Aqui no tribunal, a sexta turma deu provimento ao recurso ordinário com efeitos extensivos aos co-acusados. O ministro relator, Rogério Schietti Cruz, destacou que o juízo apenas se reportou às folhas dos autos em que consta essa representação. De acordo com ele, a decisão que quebrou o sigilo telefônico não fez nenhuma referência aos fatos apresentados no requerimento do Ministério Público, nem indicou as razões pelas quais o juízo considerava imprescindível para o prosseguimento das investigações a medida invasiva da privacidade. A decisão da sexta turma se aplica a todos os processos derivados da operação que tenham se baseado em provas colhidas nas interceptações. Mas o juiz de primeiro grau deverá analisar em cada caso os efeitos da declaração de nulidade.